A briga entre as irmãs no dia do aniversário da mais nova viralizou nas redes sociais e arrancou risadas por causa das reações exageradas das meninas. A mais velha, enciumada com a atenção dada à caçula, tenta estragar o tão esperado momento de soprar a velhinha. E a aniversariante não deixa barato. Parece engraçado, mas o olhar apurado da psicóloga vê problemas nesse comportamento. O que acontece em uma atitude como aquela? São relações impulsivas. Se eu não sou atendido, eu estrago aquilo que está ao meu alcance aqui e tirando a minha paz, a minha tranquilidade. Então, são relações impulsivas. O que a gente pensa sobre isso numa relação de paternidade ou de cuidadores? Quem assiste uma situação daquela, no mínimo, tem que chamar aquelas duas crianças e dizer olha, isso não é normal, isso é educação. Outro caso de briga entre crianças teve desfecho bem mais grave. Terminou em violência e foi parar na delegacia. O pai de um dos meninos não se conformou que o filho tinha apanhado durante uma partida de futebol. Voltou com ele no campo e teria segurado o outro menino para o filho bater. As duas crianças ficaram machucadas, mas o menino que foi segurado pelo homem ficou com várias marcas roxas pelo corpo e com um olho roxo. Segundo a psicóloga, uma sequência absurda de atitudes por parte do adulto. Que forma de educação é essa? Porque essa é uma educação coercitiva, né? Eu faço, faz isso que eu estou fazendo que vai dar certo. Haja dessa maneira. E isso não é correto. A lei é de criança para criança. A interferência de um adulto desta maneira implica em quê? Será que sempre vai ter alguém para me ajudar? Quando eu cair, quando eu me frustrar, quando eu tiver dificuldades, vai ter alguém? E a vida não é assim. O melhor é sempre conversar com a criança sobre o que aconteceu. Perguntar por que ela teve determinada reação. E ajudar a entender os sentimentos. Sem esquecer de impor limites e dizer não sempre que for necessário. Pais, amem seus filhos dizendo não. Os não são limites de amor. Quanto mais eu digo não e explico o porquê desses não, essas crianças vão sair fortalecidas, amando a si próprio e respeitando o limite do outro. O mais importante é o amor acima de tudo. É só isso.